Olha minha gente, então é isso aí, eu também tô brincando, né? Vocês, tocar o violinho, fazer o que a gente sabe Obrigado Obrigado Ô Maurício, ô Maurício Pega aqui na minha mão, já É bem melhor Só tem que afinar, olha Ó pessoal, pra gente ver aí, ó Eu vou pedir a compreensão de todos aí, você vai receber o rato do DVD Dá dúvida aí, sabe o que tu fala aí Com mais de paralelas aí, pode pegar o DVD Pode comprometer a qualidade do DVD Vocês escutaram o que eu sou? Vocês escutaram? Aplausos espontâneos é bem recebido, tudo bem Deve te dar o peito agora? Mas a gente pede pra não derrubar copo, não dar um na casa do outro Sem fazer barulho Nem peidar não pode Então, a gente pede a compreensão de todos Tem um aplauso espontâneos, como eu disse, vocês podem aplaudir, fazer o rato do DVD Tá bom Tá bom Tá bom Muito obrigado A gente não sabe muito, mas aqui a gente sabe mais a presente E se vocês queriam alguma música pra gente tiver, a gente canta Então eu vou pedir a primeira música Então pode pedir Boa e soberana É muito difícil É muito difícil É muito difícil Se não está no repertório, dane-se Outro É muito difícil Se inscreva no canal Me lembro e tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Desde mês cortando estrada no meu cavalo voando Sempre lidando com o carro, de idade e de cristiano Não me esqueço do transporte, sem tempo foi Cuiabão No meio tinha um boi preto, por no mês Não me esqueço do transporte, sem tempo foi Cuiabão Tudo com esse boi que na conta é liviano Este boi é criminoso, já me fez de dez anos Saímos pelas estradas, naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando A boiada e soroas, só viajando e gritando Foi mesmo uma tirania na frente O soberano No começo da cidade as portas foram fechando Na rua tinha um menino de seto e estava brincando Quando ele viu que morria de susto, foi desmaiando Coitadinho negro, só viajando Na frente do soberano O soberano parou, ai Esse mar ficou bupando Rebatendo com o chifre O roi que vinham passando Naquilo pai da criança, de longe Vinha gritando Se esse boi mata meu filho, eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando Caiu meu filho, eu mato em terra e meu Deus foi correndo Sai, vai meu ojo da guarda desse momento tirando Quando passou a boiada O boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano Esse boi salvo meu filho, eu mato em terra O soberano Obrigado Eu me comprou o soberano Eu me comprou o soberano Eu me comprou o soberano Quando chega a primavera Eu vejo minha bacana toda enfeitada de flor A casa me faz entrar no porto para na guarda que tem de olho de amor Na igreja do Rocinho, onde o Romero pediu Como é graça e alcançou Não há nada mais de fim Que o Rocinho se salve na noite que chegou Cara, tudo é de novembro, diz a história Eu me lembro, a natureza florecer Um lindo canto de rosas Uma santa milagrosa É da noite a aparecer A minha efe no santuário Onde a filha do roxar Aos aflitos atender Com um orfário que caí Janta de mim no nosso Esse nome de ser Deus Quando chega o marinheiro Nosso irmão brasileiro Do Porto Paranaguá Não deixem que o navio Para a igreja no ossino Sua atenção me implora Pedindo felicidade E a calma e a tempestade Que rezava sobre o mar Pé de paz e proteção Pra que lugar falte o mar Na mesa de um pobre lá Santa filha do raci Santa filha do raci Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Com seus milagros profundos Que auxílio desse mundo Onde o pai não cansa O pai não cansa de mostrar A graça recebida A lembrança cometida Que os romeiros vai levar E a senhora de um pobre lá A senhora é imaculada E um dia depois Vou chamar A senhora de uma mãe do A senhora é imaculada 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 É o que tal que eu for no vilão, e o poado já sabe escantar. O pobete o cabalão vilão, e a saída que o pão vai lá. De manhã eu ia no paião, o mais tigre que eu pegava. Devolhava e jogava no chão, numa estrangeira, carinha do pão. Música Nosso carro de muitos servados, quatro juntas e dois de primeira. Já pro canhão, meus ex-descantinhos, encostado no pé da igreja. Todos a padrônia na vila, fazer com que a semana inteira. O papai já gritando com a cor, eu na frente abriu a corteira. O papai já gritando com a cor, eu na frente abriu a corteira. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes facetas cercado. Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado. E partiu da cidade grande, a saudade bateu ao meu lado. O papai já gritando com a cor, eu na frente abriu a corteira. E o tempo é importante, e o tempo é engajar o meu fim. Nossa bela, meia desabada, e a piqueira, a senã vem pra mim. Sem por último, mas foi saudade, e o tempo aqui já ficou. Esqueci debaixo da igreja, nosso velho caro de gordo. Comercial, comercial agora. Comercial, comercial agora. Eu anunciei aí que o vermelhinho já serviu aí, pessoal pode se comer. E eles vão ficar cantando aqui, beleza? Eu estou vendo, é dois pontos por hora aqui. E eles não... Vamos se comer, negão, vamos se comer. Vamos se comer, vamos se comer. Vocês joias do cabelar. Vamos se comer. Vamos se comer. Cabel, chamei comigo. Aí, coé, você vai comer Mcdonalds agora, Mcdonalds? Não, 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 deixa. Tá crua, tá crua, tá crua, vermelho, tá crua, botou as três horas da tarde, tá crua. Tá crua, Gineiro? É o casado mais fresco que tem. Você tá aqui mesmo? Ó, Gineiro, vamos se comer, Givo, vamos se comer. E aí, coé, você tá aqui. É o casado, é o casado. Tá Joy. É o casado. É o casado mais fresco que tem. Cadê? O casado mais fresco. alteraa e vaga, O que é feito daquele beijo Aquele amor veio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Até onde foram tantas promessas Que me fizeram assim Não se importando que o nosso amor Vieres morrer Talvez por outro estejas vivendo Nem mais feliz Dizendo ainda Que não acabou Que a noite não Pois tu sonhavas com uma riqueza Que eu nunca tive Se a meu lado muito sofresse O meu desejo É que viva de amor Vai comer Não filma meu braço Não filma meu braço não Olha o braço da doce joia Vai no médico do forro da fumaça Não pode Vem aqui sofre por te amar Esse é meu som Esse é o baguá Quem é esse aqui? Eu não vou ver Aquele é baguá Como é que está a comida do nosso amigo vermelhinho? Como é que está a comida do nosso amigo vermelhinho? O meu campeão O escandor escandor está O vermelhinho não tem para ninguém Não tem né do Adelarx? O vermelhinho não é o cara O que está a comida do nosso amigo vermelhinho? O que está a comida do nosso amigo vermelhinho? O que está a comida do nosso amigo vermelhinho? O que está a comida do nosso amigo vermelhinho? O que está a comida do nosso amigo vermelhinho? O que está a comida do nosso amigo vermelhinho? O que está a comida do nosso amigo vermelhinho? E vindo ao vento, me deu a lação, eu canti na mão, me enganei A frase em um braço, um velho companheiro, bateu a saudade, veio de desespero Foi o cidadão cheio da feira da cidade Quer não cantar, tem a mãe na zona, vamos lá! Estrada que é antes, a vermelha de terra Vai a mãe, hein! Estrada que eu te chamo a rodovia Estrada ou pontinha, meu sonho sem mão Estrada que eu te der a folha deira Estrada de poeira, de sol, de sol A vermelha de terra, são pequenos quebrados E a feira do laço, que a estrada ou saiu Estrada que eu te chamo a rodovia Estrada que eu te chamo a rodovia E quando me bate saudade de Deus, eu me pego a minha, que clima minha Vamos te aproveitar Vamos, vamos passar aí Vamos, vamos passar aí E essa feita de Deus, eu falo a saudade da festa de Deus Todos, vamos lá Quisada que antes era boiadeira, quisada de Deus, eu falo a saudade da festa de Deus Quisada que antes era boiadeira, quisada de Deus, eu falo a saudade da festa de Deus Quisada que antes era boiadeira, quisada de Deus, eu falo a saudade da festa de Deus Quisada que antes era boiadeira, quisada de Deus, eu falo a saudade da festa de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Eu estou morrendo de dor Apesar do que você me fez O ardinho deixou nosso mar Joremos atrás deste André Nosso filho de três anos e meia Nossa filha de oito meses E teremos que ver torne um dia Que traga alegria pro lar, oh, oh, oh O nosso querido Paulinho Espera você todo dia A minha nossa filha Que falasse também chamaria Pra contar o carinho mais perto Da mamãe que eles tanto viriam Se você tivesse coração Se você tivesse coração Eu lhe dava, ela lhe dava Eu lhe dava, eu lhe dava Eu lhe dava, eu lhe dava, eu lhe dava Não tenho castigo de Deus Não toluça e não sabe forar A minha um Paulinho Na cama de noite Que chama comigo Que chama comigo Que chama comigo Que chama comigo Que chama comigo